o povo olha eu baixei o Mario Kart aqui né primeira vez que eu tô jogando aqui ele olha o joguinho parece que é bacana graficamente falando ele é muito bonito ele é muito bem feito então como é que se diz né e ele é todo TVP né como é que se fala assim no jogo você tem que jogar com outros outras pessoas né não tem por enquanto eu não vi modo offline mesmo então você não precisa de internet pra jogar mas eu tô jogando com o copa vamos ver vocês verem como é que é o jogo é bacana você tem que passar o dedo pra você passar o carrinho né aceleração também com o dedo você tem que colocar o dedo no leitinho tá vendo vai o cabeçudo caiu oh criança cabeçuda a primeira vez que eu tô jogando sabe como é que é né eu fiz uma partida só pra poder e agora eu tô fazendo a segunda partida pra fazer o vídeo eu acho que vale eu acho que vale a pena sim e aí olha eu acho que vale a pena Para quem quer passar o tempo, claro que vai ter as micro-transações, tipo a segunda vela escola, pague para ganhar, mas, vai investir, vamos lá, segundo, sai miséria, mas é isso ai pessoal, graficamente falando, ele é bonitinho, eu acho que para matar o tempo sim, para quem gosta de Mario, Mario Kart sim, é uma experiência diferente, e tem uns outros controles também, que dá para você mexer de acordo com a tela, você vai balançando o celular para você fazer as curvas, não precisa ficar só no dedo, e ele tem em português também, eu moro no Japão, estou jogando em português, só que você tem que fazer uma, quando você baixar o jogo, ele vai pedir uma conta na Nintendo, ai você vai ter que criar uma conta na Nintendo, não é nada assim, complicado, ai eu abri outro circuito também, tá vendo ai, idioma em português, derrapagem manual, dá para você colocar para fazer a parte jogando com o dedo, controle de movimento, você vai inclinar o aparelho, para poder fazer as curvas, coisas, ai tem contas, etc para lá, mas como é que se diz, é um joguinho bacana assim, graficamente falando, a Nintendo se superou, pelo menos na parte visual, vocês viram que é muito bonito, é muito bacana, e tem controles, né, de qualidade, de imagem, porque ai você pode, você pode economizar bateria, né, claro que o gráfico vai ficar um pouquinho mais chulé, né, vai ficar um pouco mais fininho, mais, e você consegue ter um, como eu falo assim, um tempo maior de jogo, porque se você vai economizar bateria, e etc, parará, né, caso você não tenha um recarregador perto, ou um power bank, mas é isso ai pessoal, esse é meu ponto de vista, esse é meu reviewzinho, assim, para o Mario Kart, que acabou de sair, para o celular, eu achei muito bacana, eu achei bonitinho, assim, graficamente falando, é bacana, né, quem puder, né, quem quiser, né, quem quiser conferir, para poder matar o tempo, assim, é bacaninha, bacaninha demais, eu não posso falar muito mais coisa, porque eu acabei de baixar também, estou aprendendo a coisa agora, né, estou passando só as primeiras impressões que eu tenho do jogo, mas é muito bacana, é isso ai pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo.